No dia 24 de março de 2021, a diretoria do Sintespem da cidade de São Domingos se reuniu com o prefeito do município, o senhor Kleber Alves de Andrade. O prefeito recebeu os diretores sindicais em sua residência. Um dos principais pontos abordados foi protocolar requerimentos de recomposição salarial 2021 para a guarda municipal, professores, todo o pessoal do apoio escolar, saúde, administração e assistência social. Na manhã de hoje, 12 de maio, representantes de cada categoria abordada, juntamente com membros do sindicato, se fizeram presentes na Prefeitura Municipal de São Domingos para concretizar a protocolação de quatro projetos de lei de grande importância para os servidores. Tivemos uma reunião com o prefeito municipal de São Domingos no dia 24 de março e a gente colocou para ele várias pautas, algumas estão em andamento, sendo resolvidas, outras ainda têm pontos a serem resolvidos, como a questão de propostas ou contra-propostas da gestão em relação à recomposição salarial constitucional 2021. Mas nós marcamos também que, neste mês, nós estaríamos protocolando junto ao gestor quatro grandes projetos de leis de importância para os trabalhadores e para o município de São Domingos. Um é referente ao pagamento dos precatórios do Fundef, quando esse recurso vier, que deixou de vir entre 1998 e 2006 para o município, que a União pague isso adequadamente, e tão logo saia que isso seja realizado o pagamento também aos professores. Então, o precatório do Fundef, uma lei municipal que garante o repasse da parte dos professores. Um outro projeto de lei, dois, são os planos de cargos e carreiras de duas grandes categorias que a gente costuma dizer. Um é a guarda municipal, precisa ser regulamentada em lei, hoje nós temos um decreto regulamentando a situação deles, e é importante que a gente tenha uma lei municipal criando a carreira da guarda dos guardas municipais. Um outro é o plano de cargos e carreiras do pessoal do apoio escolar, da saúde e administração. Quem são esses? São todos os profissionais que transitam em todas as áreas, como saúde, educação, assistência social, administração. Há exemplos de agentes administrativos, há exemplos dos vigilantes, há exemplos do pessoal que faz a limpeza dos prédios públicos, e não tem uma carreira. Então, a idade de São Domingos é a idade que essas categorias não têm uma carreira regulamentada em lei municipal. Então, estamos protocolando hoje esse projeto de lei também, esse terceiro junto ao prefeito municipal. E um quarto, que é o incentivo adicional aos agentes de endemias. O município já vem pagando para essa categoria, inclusive a atual gestão já pagou em 2021, no entanto, isso não é regulamentado. E isso causa um problema, um transtorno na área financeira aos trabalhadores. Então, a gente precisa regulamentar para que ele fique dito de fato como é que ele deve ser pago, para que não haja nenhum problema financeiro na vida dos trabalhadores. Então, essa é até uma mera formalidade, no sentido de legalizar o que o município já vem fazendo, que é pagar o adicional aos agentes de endemias. Então, de grande importância, a gente está colocando aqui ao município que, numa média de 30 dias, ele nos deu os encaminhamentos que a gestão vai estar fazendo em relação a cada uma dessas leis. E, nesse prazo, a gente vai começar uma articulação junto à Câmara Municipal de Variadores, aos 13 variadores do município de São Domingos. Antônio Carlos é técnico de enfermagem do município e relata a importância de protocolar esses projetos de lei e vê isso como valorização da categoria. É importante, com relação a nossas categorias, em alusão ao Dia da Enfermagem, hoje internacional, o Dia da Enfermagem, estamos protocolando esse plano, esse projeto de plano de carreiras e salários para que possamos, com o futuro, termos reconhecimento e valorização. Sabemos que a enfermagem, hoje, é uma das categorias mais desvalorizadas e nós estamos buscando isso, buscando valorização. E esse plano, ele traz consigo essa importância de dar valorização à enfermagem. É preciso cuidar de quem cuida. Chega de palmas e aplausos. Precisamos de valorização. Hoje é um dia, nós marcamos um pontapé inicial que a enfermagem já luta há mais de 20 anos por reconhecimento e hoje, devido a essa pandemia, a enfermagem está ganhando voz a nível nacional e o plano de carreira do município de São Domingos do Maranhão ele vai nos conceder realmente ganhos que vai nos tornar pessoas melhores, tanto no trabalho quanto com relação à valorização profissional que nós precisamos e tanto almejamos ao longo do tempo. Guardas municipais já almejam há muito tempo um plano de cargos e carreiras e falam sobre os benefícios que virão com esses projetos de leis sendo protocolados. Mas há algum tempo a gente já vem almejando aí esse plano de carreira, né? Que não é de agora, na verdade, que nós buscamos essa melhoria. Uma porque tanto vai beneficiar nós que já estamos na luta aí há muito tempo quanto as próximas pessoas que vier adentrar a Guarda Municipal de São Domingos. Esse plano, como já foi falado, o Valmir falou, é almejado há muito tempo. Então, assim, vai trazer muitos benefícios para a categoria tanto que a Guarda Municipal, quando ela vier a ser aprovado esse plano de carreira, né? Vai subir um patamar, digamos assim, mais adiante. Com esses projetos, os agentes de endemias também recebem mais uma valorização e um reconhecimento pelo trabalho incansável da categoria. Um ato simbólico, muito importante, é uma categoria que tem trabalhado em meio à pandemia, é uma categoria que nunca deixou de trabalhar. E nada mais justo do que essa categoria também, é querer os nossos direitos, né? Nós temos um direito a ser adquirido através do nosso projeto de lei, do nosso incentivo adicional que é enviado através do governo federal durante o ano, e nada mais justo do que o município reconhecer através de lei essa lei que nós estamos requerendo. Esse dia aqui, eu acredito que, para o início dessa nova gestão, é um marco de busca de novos direitos, que, na verdade, o servidor, ele buscando seus direitos, com certeza, trabalhará com mais eficácia, mais alegre, mais satisfeito, porque até a própria Bíblia diz que o trabalhador é justo do seu salário, é digno do seu salário.